Oh, 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 bicho maluco, beleza? Mãe, olhem-o na internet e não é num filme porno. Não é, pois não. Há poucas mulheres a fazer stand-up comedy porque este é um mundo super masculino. Eu acho que o microfone é uma arma e os homens não gostam que as mulheres tenham muito poder. Porque geralmente só fazem merda. Basta olhar para a Merkel, para a Marine Le Pen e para a Sonia Brasão. A minha preferida no stand-up é a Erika Fonte. A Erika é uma atriz pornográfica portuguesa. Ela é super conhecida nacional e internacionalmente e ela desde pequenina começou a dedicar-se intensivamente a jogos tradicionais porque ela tinha pouca rede lá na casa dela. Esse facto contribuiu para que ela se tornasse campeã distrital a várias modalidades. Primeira, quarto escuro. Segunda, verdade ou consequência. Fortíssima na consequência. E a terceira, sobe e desce. Sendo sobe a especialidade dela. Eu quando comecei a fazer stand-up comedy eu notei que os meus colegas me rejeitavam um bocadinho porque eu não era gorda como as outras. Mas eu já fui super gorda e tomei Herbalife e tudo e foi super fixe porque aquilo resultou e apesar de eu não ter percebido na altura que aquele pó não era para pôr no nariz eu fiquei mais magra. Era um batido que toda... Bicho maluco, beleza?